Putaria mudou de endereço THC DREM Aê bebê, vidrei nesse teu bundão Esse cabelo cacheado me deu mó tesão Tua pele tatuada foi que eu fiquei chonadão Só bombardeio na pepeca, hoje é sem Só bombardeio na pepeca, hoje é sem perdão Só bombardeio na pepeca, hoje é sem perdão Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Prentinha linda, viajei no teu bundão Mas vou botar com força na pepeca sem perdão Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba M.K. no beat Aê bebê, vidrei nesse teu bundão Aê bebê, vidrei nesse teu bundão Esse cabelo cacheado me deu mó tesão Tua pele tatuada foi que eu fiquei chonadão Só bombardeio na pepeca, hoje é sem Só bombardeio na pepeca, hoje é sem perdão Só bombardeio na pepeca, hoje é sem perdão Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Prentinha linda, viajei no teu bundão Mas vou botar com força na pepeca sem perdão Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Não corre não, pois não corre não, porque é só bomba, bomba Boba, 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 Boba